E ela vai correr atrás Ela voltou a curtir minhas fotos Ela voltou a me mandar mensagem no WhatsApp E tá com saudade Mas não era a sua liberdade que você tanto prezava E vai, vai correr atrás Eu não te quero mais Vai, 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 vai Só porque terminou comigo E acha que eu vou chorar E é bailão que não falta E hoje vamos embrasar Você fica aí com esse canalha Vai, vai, tchau, tchau Não te quero mais Agora você vai sentir saudade Quando me ver com outra Logo eu que te mostro Eu quero amor de verdade Mas eu tenho uma coisa pra te dizer Vai, vai correr atrás Eu não te quero mais Vai, 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 vai Eu te mostro Eu quero amor de verdade E mesmo assim você não valoriza O garoto que você tinha Do seu lado Me jogou de braço Aberto pra revoada Agora você vai Vai, vai, vai Agora você vai Vai, vai correr atrás Eu não te quero mais Você que terminou Eu não te quero mais Eu não te quero mais Xuxu Bye, bye Vai, vai correr atrás Eu não te quero mais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Você vai Vai correr atrás Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Você vai correr atrás Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, aí Fica com ele, aí Não quero mais Não quero mais Vai Vai, vai, vai Não quero mais Ates